Vazaram as cenas pós-créditos de Venom, elas são duas, vem comigo pra descobrir tudo. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, já esquentando os tamborins porque os arrasamentos de Venom não vão parar a partir de agora. Eu convido você a analisar os últimos filmes da Sony, como as coisas vazam, faltando ali cerca de duas semanas para o filme. E isso já aconteceu, por exemplo, com o filme anterior do Venom, o Venom 2, onde a cena pós-crédito tinha vazado até com imagem um bom tempo antes do vazamento, do lançamento do filme. Pra começar, o Critic HD Quality, com a volta do Twitter, a gente consegue pegar a informação direto da fonte, ele disse que o Venom The Last Dance tem duas cenas pós-créditos. E ficou o mistério no ar, que cenas pós-créditos são essas? Pois bem, outro insider, o My Time Shine Hello, chegou dizendo o que tem nessas duas cenas pós-créditos, mesmo sem dar muito detalhe. Se você já está gostando do vídeo, já deixa o like, porque é muito importante aqui para o engajamento da rede mundial do YouTube ter você aqui comigo desde sempre, com o seu like, até o amigo ali na rua dando buzina, porque é para você dar esse like, hein? Dá o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada, a cobertura completa de Venom 3, a última rodada aqui com a gente nesse canal. Então, fique inscrito, deixa o like e vamos ver o que tem, provavelmente, nessa cena pós-créditos. Segundo o My Time Shine Hello, a primeira cena pós-créditos tem o Knoo, e a segunda tem esse cara. Sim, a gente não sabe nem o nome dele, mas ele está muito famoso desde No Way Home, passando pelo primeiro trailer do Venom, e agora, teoricamente, de novo. Vamos analisar o que pode acontecer. Há uma promessa de que a gente pode ter o Homem-Aranha também aparecendo, ou dentro do filme, ou num pós-créditos. Eu acho muito provável ter alguma relação já com a Homem-Aranha do Tom Holland, já numa cena pós-créditos, como foi em Venom 2. Mas, o que estão dizendo por aí, é que o Knoo, né, não vai aparecer como grande vilão desse filme. Ele apenas enviou, né, seus criados, vamos dizer assim, para a Terra, para ir atrás do Venom, e de outros simbiontes que estão na Terra. Isso porque ele precisa do códex desses simbiontes. Esses detalhes não foram tão explicados assim no vazamento recente que aconteceu no Reddit, mas a gente teria algo mais ou menos assim. E que o Knoo mesmo, ele vai ficar como grande vilão para Homem-Aranha 4, que é o que muita gente está teorizando e que tem muito insider falando sobre isso. Então, a cena pós-créditos seria meio que um gancho para Homem-Aranha 4. Há quem diga também que a cena pós-créditos poderia ser, né, uma delas pelo menos, poderia ser o Venom voltando para o universo Marvel. E é por isso, né, o Ed Brock ali, né, do Tom Hardy, indo parar no UCM igual foi no filme anterior. Eu acho fraco, né, eles terem jogado o cara para lá, para jogar o cara de volta para a Sony, para depois jogar ele de novo no meio-meia. Para mim, isso seria ridículo. Mas indo da Sony, eu não duvidaria. E aí, essa outra cena, né, envolveria o rapaz. Que aí, eu imagino, sinceramente, que deva ser algum tipo de piada. Não boto muita fé de que vai ser algo sério, com algum impacto. Deve ser algum tipo de piada. Saindo mais alguma coisa, mais algum vazamento insano, alguma informação, vazando a cena completa com imagens, qualquer coisa. Você vai ver aqui no canal. Então, é muito importante você estar com esse sininho acionado, assim que você se inscrever. Fique inscrito com o sininho, deixa o like, é muito importante você engajar aqui com o conteúdo. A gente volta a qualquer momento com mais conteúdo para você. Enquanto isso, aqui na tela, tem um vazamento incrível envolvendo o Verão 3. Vai lá conferir. Eu tenho certeza que você vai querer saber. E aí Obrigado.